Na década de 70, o senhor Hermógenes Giannola, conhecido como Irmo, comerciante, tocava o seu bar, bar do cinema, tradicional na época, pelo delicioso sorvete caseiro e pelo famoso lanche bauru. Quando um belo dia tiveram uma excelente ideia, em sua casa, sua querida esposa começou a fazer massa de pizza, a qual era levada fresquinha para o bar, onde era acrescentado o molho e os ingredientes que iam no bauru. Com o passar do tempo, a pizza, que já era o nosso sucesso da família, ganhou novos sabores, se tornando uma mais saborosa que a outra. Assim surgiu a primeira pizzaria da cidade de Votorantim, na qual o dia hoje vem sendo administrada pelo seu filho Renato, que vem seguindo os passos que seu pai lhe ensinou, mantendo a receita tradicional da deliciosa pizza do velho e bom sorvete artesanal, ensinados pelo seu querido pai, Irmo. E quem está aqui é ele, o Renato, o filho do seu Hermógenes Giannola, conhecido como Irmo. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Olha só, é uma satisfação estar aqui fazendo essa visita aqui, porque é uma tradição, né? A melhor pizza da cidade, seguida de geração em geração, e você está seguindo os passos. Isso, primeira pizzaria da cidade. Legal. E a boa pizza, tem vários tipos de pizza, né? Tem, tem bastante tipo, sim. Mais de 70 tipos de pizza aí. E o Renato, ele não se contenta só com a pizza, não. Já já vamos conversar que tem pizza, agora tem o sorvete ao lado, né? O sorvete. A deliciosa parmegiana. Parmegiana. Parmegiana também temos, de mignon. De mignon, tradição e qualidade, né? Tradição e qualidade. E sempre tem promoção segunda, terça, quarta e quinta, tem a promoção da pizza? Tem também, segunda, terça e quarta promoção, terça e quinta o rodízio e quarta-feira o dia do Beirute. O dia do Beirute é quarta-feira? Quarta-feira, festival do Beirute. E às vezes tem pizza em pedaços? Conta pra gente. Tem em pedaço também, a pessoa quer comer um pedaço de pizza, só lá vem e come. Daí tem o dia todo. Tem aqui, você junta 10 imãs e troques por um bônus de R$16,00, ou uma pizza de brigadeiro, ou uma pizza de Bauru. Isso, juntou 10 imãs, daí você tem esse desconto aí, do R$16,00 ou das pizzas. O Facebook Boa Disque Pizza, você vai conferir lá todas as imagens lá que a gente tá conversando aqui, e também o site, né? O site www. Fala o site pra gente, Renato. É www.boapizza.com.br Legal. E agora o verão chegando, né? O sorvete, self-service aqui do lado, Boa Sorvete. Self-service e atacadão de sorvete, picolé a partir de R$1,00. Então o pessoal quer de monte aí pra família, garotada, criançada, em casa, final de semana, aquele calor, vem aqui, compra aquele pacotão, aquele monte de sorvete, e sai com aquele preço acessível, né? Campeão, o melhor preço da cidade. E aqui também tem almoço? Tem, almoço, marmitex de churrasco, e as parmejanas também, que serve de dia e de noite. Legal. Então vamos falar aqui pro pessoal ficar bem, assim, esclarecido. A pizza, você encontra aqui o horário dia? A pizza em pedaço tem o dia todo. A pizza inteira a partir das 18 horas, todo dia. A parmejana também? Parmejana temos no almoço e temos na janta também. Legal. O sorvete também? O dia inteiro também, das 8h à meia-noite. Olha só, o Renato não tem medo de trabalho aqui, né, Renato? Vamos trabalhar. Tá certo, muito bom aí. E o almoço também, daí já é de segunda, como que é? Funciona? Todo dia, todo dia temos o almoço também. Todo dia. Então aqui em Votorantim, no centro da cidade, você não vai passar fome, né, Renato? Não, de jeito nenhum. E também a gente não pode deixar de falar, aquela cervejinha com os amigos também é aqui, é o lugar, né? É, cerveja bem gelada. Mais uma vez, então, o endereço, Avenida Mateus Conejeiro, você tá vendo aí, 360 Votorantim, próximo ao Shopping Iguatemi, e também lá na Vila Dominguinho, repete mais o endereço lá. Rua Joaquim Fogaça, 276, lá é a primeira unidade. Lá é a primeira unidade e depois vem o pra cá, aqui na segunda unidade, né? Já aqui, tradição passada de geração em geração, assim, há anos aqui, o Renato seguindo aí, e já tem aí uma geração pra ser passada, já, Renato? Já estão aí, já, os filhos já estão tudo aí trabalhando, já pra ir seguindo também. Legal, então você não pode deixar de conferir aí, Telespectador, a boa pizza, a boa sorvete e a boa parmegiana, é aqui em Votorantim, no centro da cidade e também no Nomeguinho, você não pode deixar de conferir. Vem pra cá! Vem pra cá!